Música Salve galera, Douglas Bullet, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui os segredos, dicas, estratégias deste novo evento aqui da Arena, beleza? Um deles aqui, galera, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, temporária Pode ver efeito da carne seca, ela dura uma hora, tá? O dano causado pela arma de fogo é aumentado em 10%, beleza? Essa habilidade a gente consegue lá no curandeiro Eu fiz aqui dois níveis de level brutal, decidi gravar porque eu já tinha feito uma live, né? Trazendo essas dicas aqui para vocês E eu vou mostrar para vocês em vídeo, tá? Caso você quiser acompanhar a live, foi a última que eu fiz também no canal deste evento, tá? Vou estar utilizando também as armas que está pedindo evento ali Por exemplo, a VSS está causando 30% de danos aí Então vamos continuar com ela, vamos colocar a Glockzera aqui, ó Beleza? E vamos atrair E um dos segredos aqui que eu vou passar para vocês, que não pode deixar esse zumbi chegar próximo de você, tá? Não pode deixar ele te acertar E você também não pode estar encostando aqui nessas paredes, tá? Nessas muralhas ali, senão ele vai chamar a zumbizada a tudo, tá, que não? Então mantenha a distância Você pode estar vindo com outra arma também, tá? Eu estou utilizando aqui porque eu estou na minha conta principal Na minha conta principal eu tenho bastante dessas armas aqui E querendo ou não, como é um evento temporário, é até vantajoso caso você tiver, tá, galera? Se você não tiver, pode estar vindo com a Glockzera Fazer dessa forma aqui Porém, você vai gastar um pouco mais de tempo para estar fazendo isso, beleza? Pois essas armas aqui, elas têm um efeito muito maior 69 a gente está tirando ali, 33 e a arma quebrou, tá? Pode ver, a Glockzera também dá A minha está full modificada e está tirando 10 de dano aí, beleza? O Corandeiro também vai te ajudar, beleza? E pode ver que ele não chamou nenhuma vez os parasitas, tá, galera? Conseguimos cumprir aí a primeira horda facilmente Vamos colocar para cá de novo E vamos lá chamar a próxima horda, tá, galera? Vamos fazer rapidinho isso daqui, ó Agora eu acho que ele vai chamar os parasitas, né? Não, não chamou Então vamos, ó, chamou Beleza, vou mandar ele para trás E vamos lá Passa, não precisa atirar nesses parasitas, tá, galera? Só faz isso daqui, certo? Ó, pronto Beleza, já mantei a distância dele E agora, ó, deixa eu vir para cá Beleza, perfeito Deixa ele aí Agora mantenha a distância dele, tá, galera? Só manter a distância que é sucesso Deixa eu vir para cá Chamou os parasitas de novo ali Deixa eu... opa Beleza Ele tem que parar de soltar esses negócios aí Ó lá, um já explodiu Perfeito, tá, galera? Agora vamos manter a distância dele Vamos pegar aqui, beleza? Ó lá, sucesso, tá? Então vamos lá, mantendo a distância Perfeito, tá? 33 Ai, quem passou essa dica aí foi o... Foi o Guilherme, né? Aquele salve aí para o Guilherme De não encostar nas paredes Que chamava também Eu tinha notado isso, né, galera? Que ele não poderia chegar próximo da gente Nem atingir a gente, né? Não pode deixar ele te golpear, tá, galera? Vamos lá Aí ele foi e complementou Ele falou, cara, não pode encostar também nos muros Senão ele chama os amiguinhos dele aí Nossa, olha como é que foi aí, hein, cara? Então foi desse jeito mesmo Essa caixa aqui no cardão Sai Agora vamos lá chamar o próximo, tá? É... nível 4 Deixa eu colocar logo essas... É, você vê se ela vai acabar, cara? É... não tem problema não Qualquer coisa eu troco aqui para a Glock, tá? Então manda ele para lá Vamos passar por cima dos paredes 3 itens Ó, pronto Soltou ele para lá Beleza Deixa ele soltar esse... Essa gosma dele aí Para não atrapalhar a gente E olha aí Beleza, tá, galera? Agora é só manter a distância Deixou um pouco lento aí Deixa eu colocar aqui por conta do negócio Agora é só manter a distância dele, tá? Vamos lá Ai, cara, mas o negócio aqui Ele não deixa a gente lento, né? Beleza Vamos manter na VSS Uma coisa bem de boa, né, ó? Vamos lá 69, 33 Isso que está dando dano Adicional, né, cara? Eu estou com modificações boas aqui até, tá? Está faltando algumas modificações aí na VSS Mas tudo bem Em breve a gente consegue mais aí, né, galera? Outra coisa que eu percebi também Não pode estar utilizando a habilidade ativa, tá? Quando você usa a habilidade ativa Das armas Ele chama também Os inimigos Notei isso também, tá? Aí falou para utilizar A gente fez em live Fez o teste e tudo mais E foi confirmado isso, tá? Então agora ele vai chamar os parasitas de novo Porém eu vou trocar de arma Tá, galera? Ó, troquei de arma Ele chamou porque não pode estar utilizando A... A habilidade ativa que eu nem mencionei, né? Beleza? Eita, pega Deixou mais lento Mas não tem problema não Ó lá Perfeito Agora só não pode deixar ele chegar próximo da gente Tá, galera? Deixa eu colocar a habilidade aqui de correr Certo? E agora mantenha a distância E não encoste Nas paredes aqui Nas... Nessa... Nessa muralha, né? Então vamos lá Beleza? Olha aí E a VSS é uma arma muito boa, cara Pode ver que ele só chamou os parasitas Na hora que eu usei a habilidade ativa E deixei ele encostar, né? Pronto Então finalizou Pegaram o esquema aí Agora o último Mais difícil Eu vou utilizar essa VSS aqui de novo, tá? Level 5 Vamos chamar aqui Vamos comer alguma coisa antes de entrar Beleza? Um milho Haha, comeu um milho Ó lá Ele vai chamar as bizarras Os amiguinhos dele, ó Manda ele pra trás E ó Uff Passou Não precisa desperdiçar Sendo que der um tiro Nesses... Nesses parasitas aqui também Ó, pronto Perfeito Sendo que der um tiro neles Ele já... Eles também fazem isso, né? Mas melhor não, ó Beleza? Ih, caramba Chegou próximo Ixi, vai chamar os parasitas Chamou Chamou Não chamou Que sorte Que sorte, hein? É porque ele tinha acabado de chamar Beleza Sucesso Vou manter a distância aqui Ainda bem, cara Haha Ainda bem que não chamou Nossa Vamos lá Tiro VSS É importante que você acompanhe até o final E galera Se você curtiu aí Tá curtindo Considere deixar seu like, tá? Pra fortalecer Se é novo no canal Também se inscreva Pra não perder aí Nenhuma... Nenhuma novidade, tá? Chegar a 20 mil inscritos aí Tá, galera? Tô perto Sucesso demais, hein? Vamos lá 29 Só mantendo a distância, tá? Essa VSS Eu acho que dá conta dele Não Eu acho que ela vai acabar antes Tá, galera? A VSS aqui Ela não vai dar conta, não Haha Vou ter que pegar outra aqui No inventário Ou pode ser de Glock, tá? Mas a Glock vocês viram, né? Tá dando 29 Com a VSS Imagina com a Glock Agora a Glock vai estar dando uns 9 Ou 8 De dano aí Certeza, tá? Ó, pode ver que ele não chamou o Parasita Também ele não conseguiu chegar próximo da gente Né, ó? Muito bom Certo? Ele vai chamar os Parasitas daqui a pouco Porque eu vou trocar O VSS Acho que eu nem vou precisar Vou levar na Glock É, vou levar na Glock Deu um... Ó, pode ver Deu 8, né? Ó, 8 8 de dano Tá, você até pode fazer na Glock Mas... Tenha paciência aí Tá, galera? Então pode ver A gente concluiu aqui Deixa eu ver ele aqui, ó Prontinho Concluído agora o Gesso Feroz O Gesso Feroz aí Ah, caramba Eu tô com o cabelo aqui O Gesso Feroz tem que ser com a Arma da Gênesis, né, galera? Eu vou fazer aquele autosave maroto Uma coisa que eu indico que você também vai fazer Como é que na arena Já consigo essas recompensas aqui Pega tudo Eu tô fazendo isso aqui, galera Que eu vou testar um bug Nessas caixas ali Ele tá funcionando já, tá, galera? O bug ele tá funcionando Aí, beleza Nossa, é pior que ficou fedendo, cara Eu não gosto de jogar assim O bug ele tá funcionando Porém eu vou fazer aqui Pra ver se eu consigo pegar A modificação rara, tá? Vou mostrar pra vocês E se eu trazer Vai ser um vídeo privado, tá, galera? Vai ser só Só vou compartilhar nos grupos De uma forma privada Vai ficar no YouTube Vamos lá Gesso Feroz Mesma coisa, tá, galera? Aqui eu indico você fazer, ó Manda ele pra trás E cuida desses pequenininhos aqui, ó De início ele não vai nem matar, ó E mantém a distância, tá? Aqui eu tô utilizando a Arma da Gênesis Pois se vocês puderam ver ali Tira muito mais dano, né? Beleza Sucesso Não deixa lento Mas tira vida, tá, galera? Então a gente fazendo esse esquema aqui Tem umas armas Que nem aquela É... Protetora Que parece a shotgun, né? A 12 Ela tira 60 de dano desse Desses carinhas aqui, ó Desse carinha aqui Porém ela é lenta Eu até gostei de utilizar Eu ia trazer essa daqui Mas eu gosto mais de utilizar Essa pistolinha E a metralhadora, tá? Então pode ver Eu não indico também Estar utilizando essas armas, galera Nesses eventos assim Essas armas são de... São de laboratório, né? Mas... Como é um evento temporário E não vai durar muito, né, galera? A gente pode estar gastando um pouquinho aqui Não vai gastar tantas, tá? Eu vou colocar essa outra metralhadora aqui Já logo... Aí, beleza Deixa assim Eu vou colocar essa aqui, ó Vai matar ele rapidinho mesmo Beleza? A gente já vai lá Mesmo esquema, tá, galera? Chama ele aqui, ó Ó, deixa eu já eliminar esses aqui primeiro Pronto Morreu Não, não, não Ó Morreu Beleza E agora a gente mantém, tá? Mantém Coloca a habilidade aqui de... Pra correr Ou aquela que rola É... De rolar, né? Beleza Olha aí 32 de dano E a metranca Tá cuidando quanto? 14 ali Cada tiro, né? Só que a metranca Dá mais tiros por segundo aí, né? Beleza Vamos lá 32 Pode ver que se a gente permanecer assim, cadra Ele não chama a zumbizada, tá? E aquele zumbi enche a vida dele, tá, cadra? Beleza Só manter a distância Tamo quase lá Beleza Não pode deixar ele chegar próximo Opa Aí, beleza Sucesso, tá, cadra? Tá quase Tá quase Tá quase Opa, poderia até ter finalizado ele ali Mas é melhor manter a distância, tá? Conseguimos fazer a eliminação dele Vamos colocar outra arma da agenda Essas aqui, tá, cadra? Vamos lá A gente vai fazer mais um, ó A KT Agora a gente tá no level 3, né? Vamos lá de level 3 Mesmo esquema Você vai ver que não vai mudar muita coisa não, tá, cadra? Vai ser desse jeito assim mesmo Desde o início, ó Ó, já fizemos a eliminação dele Esse daqui também Ele estira uma roupa do caramba, tá? Agora é só manter a distância do inimigo, tá? Vamos gastar essa metranca aqui com ele Já tá no final já Pra você que é VIP, tá, cadra? Dá pra você reparar essas armas aqui Lá no... Opa Lá no VIP, né? Na área VIP Pra quem tem o VIP aí VIP 5 Consegue tá reparando essas armas aí Vou ver se eu guardo Mas não precisa guardar muita não Eu tô quase pegando VIP 5 nessa conta aqui Acho que faltou... Mais uns 3 passos e eu pego Mas uns 3 passos e eu pego aí Beleza? Então a dica aí é justamente essa Você pode tá fazendo com armas Porém tem que ser uma arma de fogo, né? Se for com arma branca aí vai ser... Você vai tirar pouco dano dos inimigos e tudo mais, tá? Vamos lá Eu não vou fazer corte não, cadra É... Vou deixar o vídeo todo, tá? Desde o começo dos boss Pra ficar completo, tá? Eu ia acelerar também Porém não Vou mostrar assim certinho Pois eu não gosto de ver vídeo acelerado, tá? Eu não gosto de ver vídeo acelerado E é justamente assim Eu gravo conteúdo que eu gosto, né? Então se eu mesmo não gosto Porque as outras pessoas iriam gostar também, né? Do vídeo acelerado, né? Então vamos lá Level 4 Então vai ser completo aqui, tá? Eu não vou cortar nada Beleza? Olha lá Já fizemos eliminação desse Esse aqui eu poderia tá utilizando aqui, cadra Nesses zumbis menores aqui, ó Uma outra arma, tá? Eu poderia ter feito isso, ó Aí tudo bem A gente utiliza isso daqui agora que já tá aqui, tá? Poderia ter colocado uma shotgun Ou uma glock Pra eliminar esses zumbis aqui, ó Pronto, agora já era Na próxima eu faço isso, tá, cadra? É a última arma das gênesis também, né, ó Então pronto Ainda bem que essa não tava tão difícil assim, né? 31 Ele tava atirando 32, né, cadra? Pode ver que o dano também ele vai reduzindo, né? Olha lá, dá pra poder dar dois tiros Mais um Beleza Eita, ele vai acertar a gente ali Pode ver se ele não chegar próximo Não acertar a gente E a gente não encostar na parede Não vai vir, mano, zumbi, ó Vai ser extremamente fácil, tá? Eita, pega Quase me alcançou ali Eu julgo dizer que a Kifrio pode até corrigir isso Mais pra frente, tá? Tomara que ela não veja Não encara isso como um bug Tá? Eu não vou postar como se fosse bug isso daqui É uma estratégia, né, cadra? Descobriu a estratégia do jogo E eu tô compartilhando pra vocês Beleza? Não mexeu em nada Né? Não mexeu em nada assim no jogo Beleza Pode ver, ó 31 E é muito boa, tá? Porque esse evento é que ele vai voltar Ah, como eles estão repetindo esses eventos Olha lá, não me matou mais Pode ter certeza que esses eventos aí Eles vão voltar, tá, cadra? Então, se você tá pegando essas ideias agora Mais pra frente vai ser melhor ainda Vamos comer aqui, ó Beleza Já encheu pouca vida E vamos lá Nível 5 é o último, né? Do Jess Feroz Vamos lá Colocar as armas aqui, ó Aí quando ele vai vir pra cima de mim Eu mando ele pra trás E elimino na Glock, tá? Beleza Pode chegar outro geral ali em mim Pronto Jess Feroz Beleza Agora é só manter a distância Tá, ó Correu Ó quanto é que a gente tá tirando na Glock 8 Parece que é padrão, tá? Os zumbis E agora a gente tá tirando 30k Caraca, mano Tirou 8 de vida ali Você viu a gosma lá? Os zumbis Tá louco Manter a distância dele Ia ser a última Pode ver que é a última, cara Ia ser super difícil, tá? Não pode usar a habilidade ativa, tá, cadra? Se eu usar a habilidade, por exemplo, da Glock Espado poderoso pra mandar ele pra trás Ele vai chamar a zumbisada, tá? Você viu lá que ele chama, tá? Então segue as dicas aí Que vai ser sucesso, beleza? Olha aí 30k Já tá quase finalizando Essa pistolinha aqui é muito boa, cara Eu gosto de utilizar ela no protocolo ativado Também gostei de estar utilizando ela aqui, ó Pode ver que até agora Ele não chamou nem uma vez Nossa, eu quase errei aqui o botão aqui, cara Aconteceu em live Eu errei o botão e ele chamou os inimigos Ficou treta, hein? Beleza? Olha aí Eita, pega! Não pode encostar na parede Não se esqueça Olha lá Mais duas e já era Finalizamos de uma forma bem simples, né, galera? Muito bom Agora vamos colocar aqui A próxima e última é a Lucy Louca Vamos fazer aquele Aquele auto Aqui, ó Vamos pegar essas coisas aqui Fazer auto-save, né? Porque ele já foi lá pras mensagens Agora vamos... Deixa eu tomar água aqui rapidinho Certo? E agora AK-47, moleque Pode ver que eu tô com uma roupa, hein, galera? Uma roupa Foi o suficiente aí até agora Pra gente poder estar fazendo isso daí Não foi, não? Uma roupa foi o suficiente Pra gente estar fazendo isso aí até agora, hein? A Lucy Vamos chamar a Lucy Ah, mano Eu não vou nem colocar a Glock aqui Nem nada Olha lá Só fazer o mesmo esquema Corre AK-47 Mano, essa daqui Eu julgo dizer que é a mais fácil, né? AK-47 Ela já tem um dano considerável, né? No inimigo Eu não sei se essas de primeira Ela vai chamar o inimigo ou não, tá? Essas que são o primeiro aqui Elas são muito fáceis Depois que ela começa a chamar um monte de zumbi lá Né? A partir do level 3 Né? A primeira e segunda Dá pra você fazer tranquilo, tá? Até com outra arma Ó, Glock Até que se você tiver com a katana E tudo mais Entendeu? Dá pra você fazer as primeiras rodadas aí Tranquilamente Aí a partir da terceira Que começa a vir a pelencha, né? Ela vai começar a pelar Pronto Finalizou Perfeito Até que ela tentou acertar a gente ali Mas não conseguiu Agora vamos pro level 2 Tá, galera? Rapidamente Galera Se assistiu até aqui, ó Gostaria de deixar seu like aí, mano Ajuda demais, tá? Beleza? Compartilha aí com um amigo, mano Que conhece Aí às vezes Às vezes Tem pessoas Ó, o que que eu falei, galera? Esses daqui Esses daqui Eles são chato Pronto Agora não deixa Ela é treta Ela é treta, tá? Ela é treta Esses zumbis Eles arrancam a roupa Que é uma maravilha, tá? Tirando Que eles tiram um dano considerável Não deixa ela chegar Próximo de você De jeito nenhum, tá, galera? Pode ser a sua arma Estiver acabando Coisa do tipo Aí você usa a habilidade ativa E faz rapidamente, né? Beleza Tá, vamos ver aqui Já era Aí, perfeito Perfeito Muito bom, tá? A gente tá quase finalizando o evento aí Eu acredito que Até eu postar esse vídeo aqui A maioria já completou o evento Mas não tá tão difícil assim E ele dura três dias Porém eu vou publicar esse vídeo, cara Pois é de extrema importância aí Pra quando tiver ele de novo, tá? Então, beleza Deixa eu comer o Mi Vai lá Sucesso Vamos pra próxima Batalha de level 3 Deixa eu ver como é que tá a K-47 Acho que tá legal Eu não vou entrar com ela Com a arma quebrada aqui, não Tá, galera? Não vou entrar com a arma quebrada aqui, não Ó lá Vai vir eles e os amiguinhos, né? Os amiguinhos também vai vir junto Já subiu Beleza Não tem problema não acertar a gente de início Depois já vem os inimigos ali, né? Beleza Garoto Qual a coisa boa, hein? Mil Lucy louca E o pior é que eles nem mudaram nada, mano Esses boss aqui, né? Eles só repetiram o mesmo boss E já era Tô nem aí, cara Faz a eliminação desse boss aí Se te vira Beleza Caraca Eita, me acertou Aí, veio o zumbi, ó Falei, galera? Foi até bom isso ter acontecido Pra vocês verem que vem, né? É só ela te acertar Que vai vir o zumbi Beleza Então o primeiro erro aqui foi nela Não pode deixar ela chegar muito perto Vocês viram aí, né, galera? Não pode deixar aquela chama zumbida Perfeita Que a gente conseguiu Mano, ficou com outra arma aqui na metade Cara Eu vou gastar ela agora, tá? Então vamos lá Batalha de level 4 Bora Vamos colocar ela aqui Já tá gastando mesmo Vou aproveitar que tá no início, cara Beleza Beleza Sucesso Tá grave Eu acho que essa cara aqui consegue resistir, tá? Então vamos com ela Beleza Tomara que no final lá Ela não chama os inimigos Será que essa cara vai dar certo? Eu tô com dano ainda de arma, hein? Beleza Correu Correu, moleque Acá, acá, acá Eu acho que dá sim Se não der A gente dá um jeito Ficando com sede Não chega próximo, não Você viu que até travou a mana Ela chegando próximo, cara Beleza É, eu acho que essa cara aqui Não vai dar muito certo, não Ela vai acabar antes Ela vai chamar os zumbizinhos Na hora que ela Deu o golpe em mim, tá, galera? Beleza Sucesso Aí, mais uma Beleza Aqui ela vai me acertar Peraí, não me acerta não Certo Caraca, pior que vai faltar pouquinho Pra fazer a eliminação dela, hein, galera? Olha, mano Vai ficar faltando pouquinho Beleza Certo 222 E acabou, tá, galera? Vamos colocar outra AK aqui Aí, ó Já veio os amiguinhos dela Tudo Pronto Fiz a eliminação, tá? Então eu tava com o instinto apurado, tá? Eu sabia que ia dar problema Se eu fosse com a arma Quebrada aí Então vamos com a arma nova Dessa vez, né, galera? É, round 4 Deixa eu ver se eu tenho mais alguma AK aqui Tenho sim É a última, né, galera? De level 5 Vamos lá, então A última batalha aí Contra ela, né, galera? Aí, já arranquei bastante vida Agora descei em 100 de vida, tá, galera? Fizada ficou do mal Pronto Não deixa ela te bater de novo No início ali Eu acabei de finalizar Então por isso que O cara não chamou outra, né? E vocês perceberam, galera? Que Tá chatinho, né? Digamos assim Mas Ela não chama Eles não chamaram os zumbis Caraca, eu pensei que ele ia me acertar ali, hein? Parece que ela tá ficando mais rápida, cara Pior que não Tá do mesmo jeito Eu acho Sei lá, mano Tá do mesmo jeito Mas ela parece que tá ficando mais esperta, né? Conforme vai passando o tempo Aí, beleza Sucesso demais Aí, boa Não, 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 não Se eu fosse ali, ele ia me acertar, vem Aí, beleza Beleza Foi Tá quase Tá quase Não, 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 não Tá quase Beleza 500 de vida 400 Beleza Opa Olha lá Pegado ali Da esquina Aí, é tenso, hein? Aí, fechou Vai lá Mais uma Não, 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 não Toda vez nessa esquina você não aprende não, Dark Aí, beleza Agora finalizou, tá, galera? Pode ver que ela não chamou nenhuma vez A gente completou todo o evento Tá, galera? Então, esse é o esquema aí pra você poder tá fazendo, ó Certo? Então, foram todos os eventos aí finalizados E agora eu vou pegar a recompensa aqui, tá? O que é que eu vou fazer agora, galera? Que nem eu falei pra vocês Vou testar o bug aqui, tá? Veio aqui as recompensas pras minhas mensagens Agora eu vou testar o bug no arquivo de projetos raros, tá? E se der certo aí, tudo certinho Eu testei na minha outra conta, deu certo Se funcionar aqui, eu trago o vídeo pra vocês ensinando, beleza? Então, já deixa o seu likezão aí pra fortalecer Um grande abraço E fui! Fui!